As mulheres cuidam do lar, sim, nós somos donas de casa e a gente gosta também de assumir esse papel que seja vivendo em um apartamento da Sarávia de Resente. Dê um jeitinho de criar uma base bacana para essa tua família que vai curtir demais a vida com bastante conforto, com segurança, num padrão assim, do Edifício Francisco Henrique Reis, que está em fase de construção, vai lá com o marido, com filhos, entender o quanto sim os teus dias serão mais interessantes a partir do momento em que vocês baterem o martelo, fecharem o negócio e aí ficarem ali contando as horas, os dias para pegar aquela chave na mão e dizer, a partir de hoje, tudo mais intenso, memorável dentro de um Saraiva de Resente. É o prédio mais completo do Paraná, vai dizer que você não é digno. Mulheres lindas, deem as coordenadas aí, o maridão está com a grana, né, dizendo aonde investir. Que tal um Saraiva de Resente? Você é boa de mira? No alvo dessas unhas vermelhas está o preconceito contra a força feminina. A Janaína é mãe, esposa, policial militar e instrutora de tiro. Uma mulher treinada para trabalhar pela segurança de todos. Ameaça. E aí E aí E aí E aí E aí Janaína, onde que é o lugar da mulher? Aonde ela quiser. Eu sempre falo isso, que eu digo sempre, filhos não são desculpas, casamento. A mulher tem que fazer o que ela gosta de fazer. Se ela tem vontade de atirar, ela tem que vir atirar. Se ela tem vontade... Eu falo assim, tem muita gente que critica até a mulher que fica em casa. É uma opção dela muitas vezes. É aquela mulher que gosta de ser mãe, que quer ficar em casa. Tem a que quer ser policial, tem a que quer trabalhar no escritório, tem a que gosta de tiro. Então assim, lugar de mulher é onde ela quiser estar. E hoje em dia você ensina, além de ser policial militar, você ainda é instrutora de tiro. Ou seja, você ensina outras mulheres, a exemplo da menina que a gente viu que estava aqui, a usarem uma arma com segurança para proteção? Sim, sim. Eu, quando eu estava na polícia, uma coisa que eu sempre tive vontade era de fazer o diferencial. E eu comecei a pesquisar e vi que não existe muita mulher como instrutora de tiro, ainda é um mercado bem masculino. E aí eu falei assim, por que não? Por que não incentivar outras mulheres a vir, aprender a atirar? Eu vejo assim, várias amigas minhas, ai, você é policial, ai, como eu tenho vontade de atirar, ai, deixa eu ver sua arma. Então assim, são coisas que geram curiosidade e muitas vezes é a vontade feminina mesmo. E daí vem aquele questão do, ah, mas é um lugar que só tem homem. Ah, mas eu não quero um instrutor masculino. E mulher ou não tem suas peculiaridades. É a unha comprida, é a roupa um pouco mais justa. Então assim, ter uma instrutora feminina, acho que isso ajuda e desperta a vontade maior ainda das mulheres vir para estar praticando. A cada dia vem aumentando o número de mulheres que ocupam todos os espaços. Os espaços que elas quiserem. E muitas também vêm para os clubes de tiro para aprenderem a se defender. Isso aqui e o alvo tem que estar embaçado. Esse pontinho aqui é ele que vai estar visível para você. Ele tem que estar exatamente alinhado com esses dois. Então ele tem que se tornar um só alinhado aqui dentro. Você mira na parte sempre maior ali do alvo, tá? Região do peito. O que é mais fácil para você estar acertando o disparo. Este é o primeiro e único clube de tiro de cascavel comandado por mulheres. Agora a gente mostra que a mulher pode ser a instrutora e também pode ser a dona do estande, né? Exatamente. A gente é o primeiro clube de tiro comandado por mulheres, né? São duas sócias, eu e a Thalita, né? E a gente veio realmente para quebrar paradigmas onde o universo que aparentemente é só masculino, mas também pode ser feminino, né? Tudo que é feito aqui é feito com talento, com segurança. Quais são os ingredientes aqui desse negócio? Eu acho que muito trabalho, muita dedicação e realmente se esforçar para que aquilo dê certo, né? Para que aquilo dê certo. E está dando certo, graças a Deus. Sempre com toda a segurança também. Sim, sempre com muito cuidado, a gente sempre tem que seguir todas as normas, tem questões de alvará, questões de equipamentos de segurança, como vocês puderam ver. A gente sempre está cuidando muito com isso para realmente não acontecer nenhum acidente. Viva as mulheres. E viva as mulheres, né? Eu acho que o mais importante é a gente poder olhar no espelho e ver que a gente tem uma força absurda e que não é o fato de ser mulher que a gente é menos que alguém, né? Nesta vida em que todo dia a gente aprende, eu aprendi a atirar ao lado de homens e mulheres. Vai levando o dedo ao gatilho. Vai puxando, puxando. E a cada dia a gente também aprende que somos todos iguais. Dilaína, nesse dia da mulher, na tua mira, o que que está? Pode estar o machismo, o preconceito, a questão de querer colocar a mulher no lugar. O que que está na tua mira? Eu acho que o machismo, ele não parte somente do lado masculino. Eu vejo que tem muitas mulheres que são machistas também. Poxa, mas você atira, isso é coisa de homem. Não, isso é coisa que eu gosto de fazer. Então, eu acho que meu recado fica principalmente para as mulheres. Vamos nos ajudar, nós somos, temos que nos unir, nós somos mulheres. Ninguém melhor do que a gente para se entender. Então, eu acho que o recado maior é essa diversidade que existe entre o mundo feminino mesmo, que tem que ser deixar de lado. Nós unidas somos muito mais fortes. Feliz dia da mulher. Obrigada. Obrigada.